Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante, hoje segunda-feira, 12 de agosto de 2024, e a gente tá aqui pra falar do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatos, que vai ter uma sequência pra separar os homens dos meninos. É, rapaziada, tá começando agora, agora que o pau vai torar. Vamos falar também, né, de outros assuntos, o VAR, que vem dominando aí o comentário do PC Oliveira sobre o não pênalti, né, o pênalti não marcado, porque pra mim foi pênalti, né, mas o pênalti não marcado no Carlos Alberto vem rendendo muito nas redes sociais e queria também, né, trazer uma matéria antiga, né, uma publicação do Paulo Vinícius Coelho, né, falando que a Leila tinha razão de não ir pro Newton Santos por questões de segurança, aconteceu um negócio meio esquisito com ela no Maracanã. Queria relembrar esse assunto aqui e hoje quem tá pra falar comigo aqui é o nosso grande Joaquim Marques. Como é que você está, meu amigo? Camisa bonita, bom dia! Bom dia, Depe, bom dia pros amigos do Setor Visitante, aqui tá tudo bem, é você? Tá tudo certo, graças a Deus. Antes só da gente atacar os principais temas desse vídeo, deixa eu colocar o banner e pedir pra vocês fortalecerem no like, é muito importante, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e entrega pra mais botafoguenses. Ative as notificações pra vocês saberem a hora que o Setor Visitante vai entrar aí na casa de vocês. Inscrevam-se no canal, tamo quase chegando aí aos 64.500, falta pouco. E também tem o clube de membros do Setor Visitante, a partir de 5 reais vocês ajudam bastante. Joaquim, olha só. Cara, assim, o campeonato, a temporada, ela é longa, ela só termina em dezembro. Mas essa sequência que a gente vai ter aqui, cara, não tem como não dizer que ela vai ter um papel muito importante do nosso futuro. O Botafogo, que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Bahia, pega o Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores, jogo na quarta-feira. No domingo, enfrenta o Flamengo no estádio Newton Santos, depois joga a partida de volta contra o Palmeiras em São Paulo, viaja pra pegar o Bahia e recebe o Fortaleza. Depois dessa sequência, vem a data FIFA. E o Botafogo fica aí uns dias sem nenhum jogo, até porque foi eliminado da Copa do Brasil. Então fica mais de 10 dias sem jogar e vai dar tempo pra recuperar todo mundo e tal, pra entrosar quem tá chegando. Mas, assim, a gente tem essa sequência pesada que tá jogando contra o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, time que foi semifinalista da Libertadores nas oitavas de final. Pegar o Flamengo, que no ano passado foi mal, mas esse ano é favorito a ganhar as três competições que disputa. E a gente pega o Bahia, que eliminou a gente na Copa do Brasil e o Bahia fora de casa e recebe o Fortaleza, que tá um ponto só atrás da gente e tem um jogo a menos. Então, assim, é a sequência mais pesada, muito provavelmente, que a gente vai enfrentar no campeonato. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que você projeta pra esses jogos. E te perguntando já aqui de bate-pronto se você acha que o Botafogo está preparado, Joaquim Marques. É, Depp, eu acho que o Botafogo está preparado, sim. Elenco pra isso o Botafogo tem, exceto pelo que a gente já tá cansado de falar, que é a defesa, né, os zagueiros. Infelizmente a gente só conta, né, com segurança ali, digamos assim, com o Bastos. Então vamos lá. Então não tá 100% preparado, porque tem 5 jogos, quarta, domingo, quarta, domingo, e a gente vai com o Bastos e Barbosa, quarta, domingo, quarta, domingo. E eu acho difícil não ver um Lucas Alter aí num jogo desse aí. E aí, meu pai, aí fica complicado. Esse é meu medo. Mas, do meio pra frente, a gente tem boas opções. Eu acho que esse asterisco aí da defesa, eu acho que já tá todo mundo careca de saber, né. Mas falando como um todo, da equipe como um todo, do meio pra frente, especialmente, eu acho que a gente tá preparado. É uma questão também de ver como que o Arthur Jorge vai gerenciar isso. Eu já falei aqui, não escondo de ninguém, pra mim a prioridade deve ser o Campeonato Brasileiro. Porque o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, é um jogo muito difícil. Qualquer coisa ali é possível. O Botafogo pode se classificar, como o Palmeiras também pode. E se o Palmeiras se classificar, o que resta pra gente é o Brasileiro, que vai ser um campeonato de irregularidade, né. Que você pode corrigir falhas, que você pode se recuperar de um resultado adverso. Na Copa, se você toma uma pancada, dificilmente você reverte. Vamos ver como é que o Arthur Jorge vai gerenciar isso. Mas eu acho que a gente tem condições, sim, de encarar esses desafios. E eu acho que o final desse momento aí de turbulência que a gente vai passar, lá no final é que a gente vai ter a resposta, como você falou, né, de separar os homens dos meninos, é de ver ali o que que o Botafogo vai poder disputar no final desses confrontos aí. Se o Botafogo vai continuar no topo da tabela do Brasileiro, se vai continuar na briga pelo título. E eu espero que sim, e acho que sim. E aí é uma sequência também pra não poupar ninguém. O último jogo pra poupar foi esse do Juventude. A partir de agora é força máxima, a loucura em todos os jogos. E aí eu queria te perguntar uma coisa que me perguntaram agora no podcast do GEL. O Portela perguntou. Botafogo e Palmeiras têm favorito? Eu falei 50-50, o Portela e a Maria Clara falaram que o Palmeiras tem um ligeiro favoritismo por decidir em casa. Como é que você vê esse duelo, que obviamente a gente vai falar muito mais nos próximos vídeos, né, a gente tá falando aqui agora superficialmente, trazendo, né, uma projeção, fazendo uma projeção mais do futuro, mas não pensando especificamente no jogo. E eu queria que você fizesse esse comentário sobre favoritismo contra o Palmeiras. E uma coisa que eu falei, que apesar de achar que 50-50, e assim, no ano passado, se fosse um mata-mata, foi 1x0 a gente no Allianz e 4x3, ele iria pros pênaltis, né. 4x3 eles no Newton Santos iria pros pênaltis. Mas eu acho que é fundamental o Botafogo vencer essa partida, nem que seja pelo placar mínimo 1x0, se empatar, eu já acho que as coisas ficam bem difíceis. E aí lembrei outros mata-matas. O Botafogo vence o Olimpia 1x0, passa lá no Paraguai. O Botafogo vence o Colo-Colo 1x0, passa lá, 2x1, passa lá no Chile. O Botafogo empata com o Flamengo, perde na semifinal da Copa do Brasil. O Botafogo empata com o Grêmio, perde nas quadras final da Libertadores. O Botafogo empata com o Bahia, perde lá na Fonte Nova. Então, o Botafogo tem que vencer e eu acho que o Botafogo tem totais condições de vencer, só acho um confronto muito equilibrado. E mesmo assim, você pode ganhar aqui 1x0, perder lá 1x0, perder nos pênaltis, né, batendo aqui na minha madeira da sorte. Mas eu vejo, eu não vejo o Palmeiras favorito pra esse jogo, nem com leve favoritismo. É, eu concordo com você. Eu deixaria os 50x50, porque a gente pode ver de duas maneiras aí. Se a gente pensar hoje em campo e bola, futebol, futebol jogado, momento das equipes dentro de campo, eu acho que o Botafogo vem num momento ainda um pouco melhor do que o do Palmeiras. E, por outro lado, se a gente for analisar uma questão emocional, por um histórico recente, que o Palmeiras vem muito acostumado, né, a disputar esses jogos decisivos e conquistando muitos títulos, e aí daria uma vantagem pro Palmeiras. Então, frigido os ovos ali, eu acho que os dois lados se equilibram, eu acho que 50x50, assim, não vejo grande favoritismo pra ninguém, não. Agora, a pergunta que não quer calar, será que Leila Pereira vai assistir o jogo, as oitavas de final da Copa da Libertadores, contra o Botafogo no estádio Newton Santos? A gente debateu muito, né, sobre um clima que, acho que um veículo de comunicação, né, acabou inflamando bastante, né, e culminou com aqueles bonecos que, acho que se não tivesse toda essa pilha, não ia acontecer. Mas eu lembro aqui, ó, dessa matéria do PVC, né, dessa coluna de opinião, na verdade, né, ele falando que a Leila tinha uma dose de razão de não ir ao Newton Santos, e falando que o Botafogo deveria se pronunciar sobre isso, né, ó. Aqui, ó, a Leila Pereira não se pronunciou oficialmente, mas a imprensa publicou que a presidente do Palmeiras não vai ao jogo com o Botafogo nesta quarta-feira no estádio Newton Santos por questões de segurança. O comentarista da UOL, Paulo Vinícius Coelho, deu razão à dirigente e cobrou o clube alvinegro. Olha aqui, ó, eu acho que ela tem uma dose de razão e o Botafogo deveria se pronunciar sobre isso. Não pode haver a indelicadeza de presidente de clube não se sentir seguro no estádio do outro. Pode acontecer no segundo turno de John Texel não querer vir ao Allianz Parque? Pode, mas o fato é que se criou animosidade em que Leila diz não vou porque não estou segura. Pois bem, né, tava acompanhando ali as notícias, né, o Joaquim até me mandou, né, o link de uma matéria da ESPN. Deixa eu colocar aqui, ó. Passou perrengue, hein, a Leila, hein. Quem diria, passou perrengue no Maracanã? Vou colocar aqui agora na tela pra vocês. Leila é impedida de passar em frente a camarote do governo do Rio e atravessa a área de torcida do Flamengo. Palmeiras vê retaliação. A Leila teve que pegar o mesmo elevador dos flamenguistas, teve que passar pra uma área cheia de flamenguistas. Graças a Deus não aconteceu nada, até porque ela anda com muitas seguranças. Isso foi uma coisa que a gente falou aqui também, né, Joaquim? É que, porra, preocupar com segurança de bilionário, pô, bilionário chega lá com 20 seguranças e ninguém vai fazer absolutamente nada, ninguém quer tomar porrada, ninguém quer ser preso, ninguém quer fazer nada. Mas podemos dizer que a dona Leila passou um perrengue no Maracanã, né, passou por uma situação ali no mínimo constrangedora de ter que dividir o acesso com torcedores rivais podendo ouvir algumas piadinhas. E aí a pergunta que não quer calar, já teve matéria? Já teve coluna? Já teve nota de repúdio? Já teve a imprensa falando sobre isso, batendo, né? Porque no Newton Santos, o Botafogo não tinha condições de dar segurança pra Leila, né? O Botafogo não se pronunciou, etc, etc e tal. E agora, com esse episódio da Leila lá no Maracanã? E cadê o nosso paparazzo alviverde nesse momento, Joaquim Marques? É, Depe, a gente sabe, né, como é que é quando se trata do simpaticíssimo, né? Então, a tendência é que a gente veja aí umas notinhas de rodapé, pra não dizer que não falaram nada, né? Não, a gente falou assim, bota aquela notinha pequenininha lá no canto do portal de notícia, e daqui a pouco cai no esquecimento. Bem ao contrário do que fizeram com o Botafogo, que você tem toda a razão quando diz que esse clima bélico foi criado por esses caça-cliques aí da imprensa, porque é óbvio que tem uma rivalidade ali, essa questão da Leila com o John Texan, mas eu acho que as proporções foram aumentando muito com a própria imprensa alimentando isso, com declarações completamente estapafúrdias, como o do Renato Maurício Prado, dizendo que o Botafogo tinha que ser punido pela questão dos bonecos, nunca vi como é que o Botafogo vai ser punido esportivamente por uma coisa que aconteceu fora dos seus domínios, fora do estádio, né? Que responsabilidade o clube pode ter sobre isso, inclusive porque isso seria um caso de polícia, né? Então a justiça que teria que condenar alguém, e o STJD não tem esse poder, quem fez aquilo ali, tem CPF, né? E aí vem o PVC, que vai me desculpar, né? Eu era um grande fã do PVC, eu achava ele um cara incrível, mas ultimamente ele tem falado tanta besteira que eu tenho a impressão de que ele estava ficando decrépito, infelizmente. Mas... Enquanto você falava, eu estava procurando ali no Twitter do All Sport, no Twitter do PVC também, não tem nada, não tem uma matéria, não tem uma coluna de opinião, não tem um corte de algum programa do All, não falavam absolutamente nada, né? Vai ver que os selvagens são apenas os botafoguenses mesmo, né? E ali os flamenguites devem ter levantado a Leila pro alto, pagaram cerveja pra ela, começaram a gritar, Leila, Leila. Tem outro fato lamentável, né? Porque foi a torcedora do Palmeiras que morreu ano passado, por causa de confronto ali de torcidas, né? Fora do estádio. Eu não vi o Renato Maurício Prado dizer que o Flamengo tinha que ser punido por isso, né? E não deveria mesmo, né? Porque o Flamengo não tem nada com isso, mas é engraçado assim, dois pesos, duas medidas, né? Quando é um boneco pendurado lá que o clube não tem absolutamente nada a ver com isso, o seu Renato Maurício Prado vem dizer que o clube tem que ser punido, o PVC veio com essa história aí patética, né? De que o Botafogo tem que se manifestar. Ó, e aqui pra gente fechar, PC Oliveira. Cara, eu discordo muito do PC Oliveira, mas assim, não é da análise técnica dele, porque, cara, eu, assim como você e quem tá assistindo aqui, a gente não pegou o livro de regras do futebol, né? E sabe tudo ali que acontece e tal, mas assim, a parada é que o critério ele vai mudando conforme as rodadas vão passando, sabe? O pênalti do Pita, lá em Cuiabá, que foi um vacilo do Alter, ninguém reclamou daquilo, todo mundo ficou puto com o Alter, foi pênalti, né? Foi um pênalti claro, e a imprensa falou, foi pênalti, os comentaristas já arbitraram, foi pênalti. Como é que esse no Carlos Alberto não é? E essa, esse argumento dele, cara, não dá pra entender, o defensor é surpreendido por cara que para na frente dele. Olha só, olha aqui, cara, olha só esse movimento, olha o braço, meu Deus do céu, gente. Olha só o que ele falou aqui, cara, sinceramente, não dá pra entender, PC, eu discordo muito de você, eu discordo muito das suas análises, assim, da falta de critério. Vi esse lance agora na transmissão, não repercutiu, tem cruzamento, a bola já passa. Quando o Carlos Alberto para na corrida, na frente do defensor, a ação do zagueiro é de quem quer se desvencilhar. Se a bola está de posse do atacante e o defensor tem ação imprudente, seria diferente, a corrida do Carlos Alberto é normal, o defensor não muda a trajetória, aí o Carlos Alberto para, o defensor foi surpreendido, se desvencila e vai jogar. Mas não é que esteja sendo imprudente, nem muda a trajetória da corrida, Carlos Alberto para, tem esse contato, pra mim não é falta. O defensor é surpreendido por cara que para na frente dele. Cara, não dá pra entender, é um critério quando o Botafogo joga, é um critério quando o outro time joga, ontem teve lá o lance do Pulgar, que aí até o PC Oliveira falou que era pra ter sido expulso mesmo. Arbitragem, como você falou, está num nível assim que era pra parar o campeonato, resetar, falar assim não, vamos pegar uns hábitos de fora, vamos fazer de novo, porque não está dando e não consigo entender o PC Oliveira não achar que isso foi pênalti. Então assim, o do Pita também não foi pênalti. Se ele não achar que o do Pita foi pênalti, aí beleza, estamos de acordo aqui, pelo menos teve o critério. Mas se aquele do Pita é, que foi uma bola cruzada pra trás também, o Pita já nem estava na jogada, o Pita estava quase na linha de fundo, a bola foi cruzada pra trás, a mesma coisa, a bola passa atrás do Carlos Alberto, mas tem um empurrão dentro da área, é pênalti, cara, não dá pra entender esse argumento do PC Oliveira no jogo, no programa de ontem, cara. É um negócio que o que a gente cobra é que tem um critério, e não tem critério, é a gosto do freguês, dependendo do time é pênalti, quando não é esse time não é pênalti, Joaquim. Olha, Depp, eu fico aqui tentando procurar adjetivos pra classificar o PC de Oliveira e não encontro, e eu prefiro não usar nenhum adjetivo mesmo pra eu não falar coisa que não deve aqui. É um sujeito que, assim, hoje em dia eu tô aprendendo que é melhor nem assistir os vídeos dele, porque só faz a gente passar raiva, e na verdade você tá enganado quando você diz que não tem critério. Tem critério. O critério é não ter critério. O critério é eles poderem dançar conforme a música, de acordo com quem está na dança, né? E aí, né, tem mais simpatia por um, menos simpatia por outro, isso pra gente pegar leve, né? Pra não falar coisas... Porque às vezes vocês podem se assustar com o que eu falo, é porque vocês não fazem ideia do que eu tô pensando. E, assim, esse PC de Oliveira, cara, é lastimado, assim. É impressionante. Eu até proponho as emissoras aí, os jornalistas que adoram quando tem uma entrevista de alguém, um jogador, e aí às vezes a pessoa cai em contradição, um treinador, seja lá o que for, eles que pegam vasculho a vida do cara inteira, fazem montagens das falas do cara, o que ele falou um ano atrás, o que ele falou dois anos atrás, e comparando, e falam, ó, tá vendo? Caiu em contradição. Eu proponho fazer isso com o PC de Oliveira, pegando as coisas que ele fala no programa, analisando os vídeos, e analisando os vídeos com outras jogadas de outros jogos, como foi o caso do pênalti do Walter no Pita, e esse de ontem. Faz uma montagem, compara as falas dele, que vocês vão ver que não bate lé com o cré. E uma outra coisa, garanto que, mais pra frente, não sei se o PC Oliveira ou outro comentarista de arbitragem, porque tem outros também, tem o Sálvio, tem o Gaciba, tem a Renata Ruel e tal, e desse eu acho melhor, de todos, a Renata Ruel, tá? Disparado, de longe. Disparado, acho que a Renata Ruel eu acho melhor. Mas enfim, daqui a pouco um desses caras vai dizer que o zagueiro que colocou a mão na bola, tipo o Bosa, do Juventude, nesse jogo contra o Botafogo, vai ser pênalti. E vão justificar um pênalti, que contra o Botafogo, todo mundo falou que não foi pênalti. E beleza, não foi pênalti. Não foi pênalti. Ok. Mas depois não veio eu me dizer que é pênalti. Não foi pênalti ontem, não é pênalti nunca. A gente fica refém, porque a gente aqui, a gente tenta ser correto, imparcial, né? Você mesmo falou, quando aconteceu o lance do Alter, eu não vi um botafoguense reclamar do pênalti. Todos os botafoguenses ficaram indignados com o Lucas Alter, porque foi um absurdo. Ele de fato cometeu um pênalti infantil. Agora, se aquele ali foi pênalti, esse outro agora também tinha que ser. E a gente não vê isso acontecer, é o que você falou do caso da mão. Já já vai acontecer no jogador do Botafogo a bola bater na mão ali, quando ele tiver com o braço apoiado no chão, e vão dizer que é pênalti. E a gente tem que engolir. É isso que vai desanimando. Eu tô vendo o botafoguense desanimando. Não é por causa do time, porque o John Texon não contratou zagueiro. Eu tô vendo o botafoguense desanimando, porque tem uma sensação de criar forças superiores ali, que não querem deixar o Botafogo chegar às conquistas. Pessoal, é isso. Vou ter que encerrar aqui rapidamente, porque tá na hora de sair pra pegar o meu avião pro Rio de Janeiro. Mais tarde eu volto com a live de segunda-feira. Deixa eu colocar aqui na tela o recado da parceira do setor visitante da Parimate. Você que curte apostas esportivas já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa pra você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro pra casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate usando o meu link que tá aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é grito. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. Valeu pessoal, grande abraço, tamo junto e até mais tarde. Valeu, abraço.